Olá, meu nome é Franklin, sou psicólogo e instrutor de yoga no ambulatório Dr. Milton Aldred. Vou falar hoje sobre yoga e mais especificamente sobre a modalidade de hatha yoga, que se divide em exercícios respiratórios, denominados pranayamas, e as asanas, que são as posturas. As posturas podem ser realizadas sentadas, deitadas ou em pé. Hoje vou demonstrar uma postura denominada postura do cachorro, que permite um alongamento da coluna, das costas, das pernas e sempre lembrando que cada um deve realizar dentro da sua possibilidade, sem forçar e gradativamente vai melhorando o seu desempenho. Então, a postura do cachorro você deve afastar os pés um do outro e lentamente vai abaixando o tronco, apoia as mãos no chão, pode dobrar o joelho um pouco e assim permaneça até onde for capaz. Aconselha-se, se possível, ficar até seis respirações. Levante lentamente após o período de exercício, inspire, solte pela boca, relaxando, e por hoje é só. Até a próxima. Namastê.